O nosso mercado, por ser pequeno, ele acaba tendo as variáveis dele, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a gente tem um consumidor que a gente pode não perder a venda. O consumidor adia a venda. Então a gente está com o mercado, muitas vezes, flutuando exatamente porque o nosso consumidor, que é um músico, um robista, ou é uma criança que está começando a entrar na música, ele entra no nosso negócio e sai com muita facilidade. Eu costumo fazer analogias de comparar o setor de instrumentos musicais com uma conta da família. Por exemplo, nós temos aqui, eu estou em casa, eu, a esposa, dois filhos e aí as contas se apertaram. Os filhos estão no inglês, na natação e no violão. Qual que a gente tira primeiro? A gente tira o violão. A gente não tira a segunda língua, a gente não tira um exercício, mas a gente tira o violão. Então esse é o problema do nosso setor. Nós não temos um incentivo do governo ou do nosso próprio mercado. Eu nem espero que o governo o faça, mas eu acho que o nosso mercado em si não trabalha na prospecção de... Não trabalha como deveria na prospecção de novos negócios. Não trabalha como deveria na prospecção de novos negócios.